Eu comecei aqui no assentamento, vai estar com uns dois anos que eu comecei a mexer com leite. Eu mexia com engorda de boi. Engorda de boi e vaca criadeira. O meu problema aqui era pastagem. Aí surgiu a nossa amiga veterinária que veio, sortou as coordenadas aí pra mim, pra melhorar o tipo da pastagem. O sistema do ILP, porque as árvores têm que ficar no sistema norte-sul pra poder favorecer o sombreamento. Como nós não trabalhamos aqui com a lavoura, aqui o sistema é a integração floresta-pecuária, certo? Com a intenção de revitalizar essa área, proporcionar bem-estar aos animais através da sombra e ter uma maior conservação do solo. Essa área aqui é uma área que não foi implantada, que futuramente ela vai ser implantada nesse período das águas. Vocês podem olhar como que o solo está degradado. E aqui do lado, no sistema, nós só temos um período aqui, só rodamos os animais uma vez, porque já trabalhamos no final das águas. Você já pode ver a conservação do solo, onde já tem o capim, teve uma pouca incidência de chuva e ele já está saindo na área e já está fechando a área. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto